Vereador Renato? Quero dizer que voto a favor, com certeza, né? Mas, vereador Bortova, não acredito que o governo vai chamar neste governo e o próximo governo, independente de quem for. Pelo que aconteceu há poucos dias, na questão da redução do ICM, a perca muito grande da regadação aqui do Estado, não acredito que mais policiais serão chamados, professores serão chamados. Então, vejo, não trouxe minha pasta aqui agora, mas tinha os dados, os números certos. E também a gente pode dizer que a prefeitura de Caxias, a arrecadação, a perda será enorme para Caxias. Gostaria de ouvi-lo. Também o secretário de Segurança de Caxias, se vai ser chamado mais gente, como o senhor já fez há poucos dias um chamamento aqui na casa, né? Então, quero dizer que voto favorável, mas não acreditando que vai ser chamado, independente desse governo, governo do que está hoje, mesmo que seja um policial, mas... E o futuro não interessa quem for o governador. Acredito que o ano que vem se continuar dessa forma, da forma que foi, não que nós não acreditávamos, nós não queríamos redução de ICM, mas dessa forma que foi, acredito que o ano que vem poderá até voltar o atraso de salário. E não acredito nesse chamamento. Só para isso, é a minha opinião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.